E por falar em saudade Onde anda você, onde andam seus olhos Que a gente não vê, onde anda esse corpo Que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia na noite Nos bares de então, onde a gente ficava Onde a gente se amava em total Solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Nas noites, nos bares Onde anda você Música 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 Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você Música E por falar em paixão E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Nesses mesmos lugares Na noite, nos bares Onde anda você Música E por falar em saudade Onde anda você Onde andam seus olhos Que a gente não vê Onde anda esse corpo Que me deixou morto De tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção Que se ouvia na noite Nos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava Em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão